Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem falou dentro do meu canal Gameplay Channel Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um mod de GTA Sandrias Desculpa que o passarinho aqui de casa está... Ele está cantando, mas enfim No mod de hoje galera, eu vou trazer para vocês o mod do Iron Man Eu sei que eu já fiz no meu canal, mas só que esse aqui está mais completo Tem muito mais coisas, cara Então vou estar mostrando para vocês Para estar funcionando o mod, a gente tem que digitar Iron Man Digitou Iron Man, beleza? Aqui a gente tem vários grupos de armaduras No grupo 1 a gente tem essa E para a gente escolher outras armaduras é só colocar para o lado com as setas do teclado Então vamos lá Temos essa aqui, que eu acho que é a clássica Se não me engano Beleza Temos essa aqui, que é a mais nova do Iron Man Que é o triângulo aqui no peito Temos essa e voltou para essa No grupo 2 temos... Vou mostrar todas as armaduras galera Temos essa... E se vocês... Caso vocês souberem o nome das armaduras Coloca aí nos comentários também Temos essa aqui que eu nunca vi na minha vida Temos essa... Essa aqui... Essa aqui... Essa aqui... Voltou para essa No grupo 3 temos as armaduras mais brutas possível galera Temos isso aqui que parece mais um Max Steel Mas enfim... Temos essa aqui... Essa... Essa aqui que eu... Se eu não me engano Posso estar falando merda Mas essa aí acho que foi desenvolvida para o... O que é o nome dele velho? Para o cara lá que eu esqueci o nome Para o amigo dele lá Temos essa aqui Voltamos para essa Então vamos pegar bem classicona Esse aqui é um protótipo que... Que foi a da primeira... Do primeiro filme né Quando ele foi desenvolver a armadura Agora que eu lembrei Nem tem pintura nem nada É só... Ferro mesmo Mas... Enfim... Deixa eu ver qual que eu vou pegar Vou pegar essa aqui Beleza E tem que apertar Enter galera Para escolher E aqui é a visão dele Como é que eu vou querer a visão? Eu vou querer... Faz... Escolha essa aqui mesmo A primeira E ele já fala Que eu sei... Eu manjo muito do inglês né galera E galera O seguinte Os comandos São esse aqui ó Para a gente Primeiro eu vou ir Vou ir mostrar as armas Depois que eu vou mostrar Qual que vou Porque senão Né... Eu me atrapalho aqui Mas beleza Para a gente Poder escolher as armas A gente tem que escolher Apertar Tab E Control Tudo junto Beleza E para escolher as armas A gente tem que ir no A e no D Beleza Beleza Tá nessa daqui de... De metralhadora Eu vou escolher ela mesmo Só para vocês Terem uma noção De como ela é Bom Vou estar jogando no controle Se vocês tiverem controle Eu vou explicar mais ou menos Como é que funciona Beleza No controle galera Você vai ter que segurar O botão de mira E o botão de atirar Né... Óbvio né Beleza Ele vai atirar Deixa eu matar aqui Beleza E... E é isso E agora no teclado É o seguinte No teclado Deixa eu ver aqui Arma... Ah ainda tá aqui Beleza No teclado É o seguinte Para atirar Ah é Para atirar No teclado E no mouse É o seguinte Botão de mira Né... Que é o botão direito Do mouse E o esquerdo Né... Para atirar Normal Isso aí Qualquer um sabe Né... Mas enfim Agora Vamos ver aqui Vou mostrar as outras armas Não é verdade Tem que apertar de novo Control e Tab E eu vou escolher essa aqui Que é o lança-mísseis Cara Vamos lá Vamos lá Vamos matar esses carinha aqui Lança-mísseis Vamos ver Pimba Toma Matou? Matou Matou o carinha ali atrás Toma Tem um pouquinho de lag aqui galera Que meu PC não é... Né... Não é aquele PC muito Muito foda E é porque também É... Não pode usar arma Nesse mod Beleza Tirei aqui galera Não pode usar arma Porque buga Eu nem vou mostrar Se buga ou não Porque né... Vai que... Né... Dá alguma coisa Um ruim aí Beleza Vamos pra outro Outro comando Tab e control né A gente já sabe Vamos mudar pra Mão né Beleza Vamos lá Dar uma miradinha aqui Toma Mulher Mulher fritou Mano Nossa velho Mulher fritou Ali o crânio A gente vai dar uma Meia Põe uma bugada Né velho Vai dar uma caída De Frame Toma Dá uma caída De frame Miserenta Porque meu pc Né Aquelas coisas Se você for uma loja De computadores E quiser patrocinar O canal Vai tá aí Na descrição Beleza O que a gente pode Ué A emergência vazou Mano Nem curou Ninguém Cês viram isso Beleza Vamos procurar Outra arma Aqui também Dá pra gente Atirar também Voando Que é do peito Cara Do peito Ainda não mostrei Mas enfim Vamos lá Deixa eu matar A gangue aqui Toma Muito louco Mesmo E cês vão tá Falando pra mim Beleza Tem Tudo isso Que o Iron Man Faz Só que ele não voa Cara Ele voa sim Basta a gente Nossa Tô vendo já O bicho Me atropelando Ali Vamos destruir logo Pimba Tchau Agora vamos mostrar Como é que funciona Cara Vou desativar Aqui né Ah não Ativei a arma De novo Sem querer Beleza Agora vou ter que escolher Vai Vai você Meu querido De novo Beleza Beleza Pra gente Tá ativando Pra gente Tá ativando Galera O modo de voo É o seguinte A gente vai ter que apertar O ctrl direito Meu gato Tá ali Meando pra caramba Ele tá me enchendo o saco Mas enfim Ignore galera Não sei nem se tá saindo No áudio Da gravação Mas enfim Beleza Pra gente Tá voando A gente tem que Ah eu tenho que Tomar cuidado ali Com o bombeiro Porque a armadura Do homem de ferro Toma dano de água Né Então beleza A gente tem que apertar De agachar E ctrl Mas a gente tem que Apertar tudo junto No teclado Eu não sei como Que vai tá A configuração De vocês aí De agachar No meu É o c Você tem que apertar Junto c e ctrl Né Se for o seu caso Mas eu vou tá Apertando Aqui no controle O analógico E o ctrl E eu vou tá voando Só que ele não tá voando Do jeito que eu quero Né Voa meu amigo Tá meio bugado Oh não Tá bugado Tá bugado Tá bugado Beleza Você controla Pelo Pelo W ASD Tá Porque pelo controle Parece que É meio bugadinho Mas enfim Vamos ver se tem como subir Aí Ah tá Eu esqueci de apertar O shift Pra Pra dar uma subida Nesse modo aqui É ruim de voar Né cara Se eu apertar Espaço Galera Ele vai voar Normal Normalzinho Tá ligado Deixa eu subir mais Vai voar Normalzinho Só que Se eu apertar Espaço Aqui Se vocês apertarem Espaço No seu Vai voar Normal Só que Eu não sei o que aconteceu Eu instalei certinho O mod Mas quando eu aperto Espaço Ah Agora não bugou Né Quando eu tava Tava tentando Gravar Galera Tava bugado Meio que dá umas Bugadinhas Aqui e tal Mas Acho que eu não tinha Pegado a altura Suficiente Né Por isso que tava Tava dando uma bugada Então Pra não bugar Nos seus Igual Igual no meu Que já bugou Uma vez Vocês apertam Shift Duas vezes Pra ele poder pegar Uma altura Legal Tá Pra ele não bugar Mas enfim É bem bacana Tá bugando agora Não sei porque Que tá bugando Mas enfim Né Ele não tá Numa altura Muito boa Beleza Agora eu vou tá Deixa eu ver Num lugar aqui Onde Eu tô numa floresta Eu tenho que ir Pra um lugar Onde Não tem Só mato Tem que tomar Cuidado Pra não Cair Numa coisa Aqui Eu tô Indo pro Mato Velho Não Vamos pra Cidade Ai buguei Buguei Quase que eu Buguei ali Mas enfim Vamos pra Estrada Onde que tem Estrada Aqui Tô na parte Rural Do mapa Beleza Vou Parar Em qualquer Canto Aqui Parar Nessa Estrada Aqui Pra gente Parar Peraí É Eu tô Sei pra onde Que eu tô Indo não Cara Agora Cheguei Na cidade Pra gente Parar A gente Tem que Apertar Control Cara Eu quero Control Por favor Control Aí ele vai Parando Você aperta Control De novo Aí ele vai Indo E aí Pra você Sair No teclado É F Beleza No seu controle Provavelmente Vai ser Triângulo E tal É o botão De É Não morre Galera Fica tranquilo E Pra descer Pra sair Quer dizer Do modo Você tem que Apertar o botão De De entrar No carro Lembrei Beleza Vou mostrar Uma coisa Aqui também Que eu esqueci De fazer Cara Que coisa Eu devia ter mostrado Mas enfim A gente vai Vim aqui Onde que aquele Policial louco Tá fazendo Vamos apertar Shift Shift De novo Pra não Pegar Altura E a gente Pode Aqui A gente pode Atirar Nos carros Que louco E assim No alto Parece que Não buga Tanto Muito legal Mesmo O mod Desculpa Desculpa Aí galera As travadinhas Que tá dando Caída de FPS Porque mano O mod No meu PC Tá meio Pesadinho O PC Não é lá Aquelas coisas Explodindo o carro E tal Tem muita Coisa acontecendo Você aperta Aqui o Botão De sair do carro E ele desce Com estilo Galera E é isso As skins Não mudam Muita coisa Não as armaduras Que mais da hora É só isso mesmo Não tem mais nada Pra mostrar Espero que vocês Tenham curtido O vídeo Galera Se vocês gostaram Deixa o like Deixa o comentário Porque isso ajuda Muito Mais muito Na divulgação Do canal Dá o seu comentário Cara Porque eu quero saber Quais modos Vocês querem Que eu traga No canal Então isso é Muito importante E se você é novo No canal Não se esqueça Se inscrever Valeu Falou Aquele abraço E Tchau